Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas quem desejar adquirir o nosso curso pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, que diz o seguinte, acompanha comigo aí na tela do computador. Vamos só colocar aqui, aí, a questãozinha já vai aparecer na tela e a gente lê ela. Utilizando o Excel, uma planilha 2 do arquivo aulas.xlsx, tem um conteúdo na célula A2 que se referenciado na planilha 1 do arquivo curso.xlsx, armazenado na mesma pasta documentos do Windows, será usada a referência letra A, letra B, C, D e E. E cada uma dessas alternativas, se vocês observarem, apresentam de maneira diferente como será essa referência de célula. Como ele fará para indicar a referência que vai buscar o valor nesta planilha 2 do arquivo aulas.xlsx na célula A2, sabendo que ele se encontra nesse momento na planilha 1 do arquivo curso.xlsx, armazenado na mesma pasta documentos do Windows. Para entender como funciona isso, olha só o que nós vamos fazer agora, acompanha. Eu estou aqui com o meu Excel, e agora nós vamos criar a mesma situação que a questão pediu. Nós vamos para a planilha 2 do arquivo aulas.xlsx, então acompanha comigo aqui. Vamos clicar aqui em plan 2, e aí vocês observam que aqui o nome original no Excel, em algumas versões é plan 1, plan 2, plan 3, em algumas versões mais recentes é planilha 1, planilha 2, planilha 3. Eu posso inclusive estando aqui dentro do Excel 2010, que é o que eu estou usando como base, clicar com o botão direito do mouse aqui, na indicação da planilha e pedir para renomear. E aí eu vou chamar essa planilha agora de planilha, observa comigo, planilha 2. Percebe que mesmo o nome original dessa planilha era plan 2, porque originalmente aqui eu tinha plan 1, planilha 2 e plan 3. Mas se eu quiser mudar o nome, eu posso mudar. Então sim, podemos dar um nome em qualquer versão do Excel de uma planilha, que às vezes já aparece como planilha 1, planilha 2, planilha 3, e às vezes como plan 1, plan 2 e plan 3, dependendo da versão. E aqui eu já coloquei planilha 2. E ali na questão, além de indicar que eu estou na planilha 2, é do arquivo aulas.xlsx. Então vamos chamar esse arquivo aqui, deixa eu ampliar um pouquinho o zoom, de aulas.xlsx. Para isso nós vamos clicar aqui para salvar o arquivo. Eu já me encontro aqui na pasta documentos, como vocês podem olhar. E ali nós vamos chamar de aulas.xlsx. Esse é o nome do arquivo. Vou pedir ali para salvar o arquivo agora, com esse nome aulas, né? Pronto. E aí automaticamente quando eu salvo com o padrão aqui do Excel, ele salva com a extensão aulas.xlsx, que é o padrão do Excel. Vamos pedir para salvar e aguardar aqui. Ele já diz que existe um com o mesmo nome, eu só vou salvar sobre ele. Pronto. Agora nós temos a ideia da questão até agora. Estou na planilha 2 do arquivo aulas.xlsx. O que mais a questão pede? Que tenha um conteúdo na célula A2. Então vamos colocar algum conteúdo qualquer. Ele não indica que conteúdo é esse, mas aqui na célula A2, eu vou colocar o conteúdo 80. Digitei 80 como conteúdo da célula A2 e salvei novamente, ok? Perfeito. Agora outra coisa que a questão diz é que se referenciado na planilha 1 do arquivo curso.xlsx, quer dizer, ele diz que tem um outro arquivo aqui, inclusive na mesma pasta do Windows, chamado curso.xlsx. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vamos criar um novo arquivo. Arquivo, novo. E vamos criar nova pasta de trabalho em branco. Pedir para criar e agora sim nós temos um novo arquivo do Excel, do qual eu vou chamar, como ele pede ali na questão, de cursos.xlsx. Então vamos salvar ali agora, como cursos.xlsx, porque nós vamos deixar no padrão, né? E o padrão quando a gente salva é xlsx. Vou pedir para salvar. Pronto, agora estou no arquivo cursos.xlsx, como a questão pede, só que ele diz que está na planilha 1. E nesse momento, por enquanto, aqui de acordo com a minha imagem, eu estou na planilha plan 1. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui na guia da planilha, vou pedir para renomear e vou mudar aqui também para planilha 1. Pronto, agora já estou na planilha 1 do arquivo curso.xlsx. E ele não diz exatamente em que célula eu me encontro, mas ele diz que eu quero usar uma fórmula para referenciar aquele valor que está lá naquele outro arquivo, aulas.xlsx, que a gente fez antes, dentro da planilha 2 e da célula A2. Como é que eu faço essa referência que a gente chama de referência externa para buscar um valor que está em uma outra planilha? Nós vamos colocar igual o nome do arquivo desejado entre colchetes. Como nesse caso eu estou no arquivo cursos.xlsx e quero buscar o arquivo aulas.xlsx, eu tenho que colocar entre colchetes o nome do arquivo desejado. Nesse caso, aulas.xlsx. Fecho o colchetes. Logo depois eu tenho que indicar em que planilha eu quero buscar o valor. Então eu quero buscar na planilha 2 daquele arquivo, chamada planilha 2. Então novamente aqui, vamos colocar agora, depois do fecha colchetes, o nome da planilha desejada, nesse caso planilha 2. Agora nós temos que colocar um ponto de exclamação e a referência de célula desejada. Observa o arquivo é aulas.xlsx, a planilha é a planilha 2 e a célula é a célula A2. Então vamos buscar lá, colocando depois do ponto exclamação, a referência de célula. E agora eu vou pressionar Enter. Lembrando que eu estou no arquivo cursos.xlsx na planilha 1. E nesse caso eu estou pedindo para buscar o valor que está no arquivo aulas.xlsx. Boto entre colchetes o nome do arquivo desejado. Logo depois o nome da planilha desejada, nesse caso planilha 2. Um ponto de exclamação e a referência de célula desejada, nesse caso A2. Vou pressionar Enter e apareceu o valor 80. Observe então como é nome do arquivo entre colchetes, aulas.xlsx, nome da planilha, logo depois, nesse caso planilha 2. Ponto de exclamação e a referência de célula, nesse caso A2. E aí do Enter e aparece o resultado 80. Então o correto aqui é nome do arquivo entre colchetes. Se o arquivo era aulas.xlsx, e só tem um aqui que é a letra A, mostrando essa situação. Observa, só a letra A é que indicou o nome do arquivo aulas.xlsx entre colchetes. Porque aqui na letra B já era a referência de célula, a planilha e aqui a referência de célula de novo. E aí depois é que eu tenho que colocar o nome da planilha desejada, nesse caso planilha 2. Ponto de exclamação e a célula desejada, nesse caso A2. Portanto, resposta, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América para essa questão. Bem interessante, falando do que chamamos de referência externa aqui dentro do Excel. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. Também se inscreve aqui no nosso canal. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. Tchau. Tchau.